Por mais que um gás implique fique a discutir Às vezes diga que vou desistir Azei não aguentava ao ver-te partir Não deixes meu mundo cair Por mais que um gás implique fique a discutir Às vezes diga que vou desistir Azei não aguentava ao ver-te partir Não deixes meu mundo cair Amores vão e vêm, nós sabemos o drama Se der chama, nós apagamos na cama Eu e tu, nós acabamos na cama Quando as bocas dizem tudo, nós só falamos com a alma Toco o top por menor, isto é para maiores Tudo fica hardcore e eu sei que te decore Não ligamos ao resto que vai ao redor Grita que eu não presto enquanto molhados no meu suor Eu já disse tudo E o amor que insiste nisso, isso é virtude Sem me lamentar se já fiz tudo Vale a atitude, falo bruto com um kiss root Sempre não sobe e desce e um gás não cresce E por mais que não me prestes, estás nisto comigo Tempo que um gás investe e a cagar para o resto Sonho em levar a creche, meus putos contigo Não é brincadeira, vem-me intimidar Nessa intimidade, faz-me levitar Momentos são eternos, vamos relembrar Das vezes em loop, sem o pulso, poder aprantar Sem ligar a intrigas Fomos tocados pelo toque de midas Por tudo que aguentamos e tulidas Acabamos no começo sempre a curar as feridas Nunca desplace as amigas, não me desfacem cantigas Nunca desplace as amigas, não me desfacem cantigas Se não vou ficar sem direção Por mais que digas que eu não dou o meu amor O meu desejo é te levar ao céu Eu não vou partir, não vou seguir, não vou Estamos sempre no vai e vem No vai e vem Estamos sempre no vai e vem No vai e vem Eu e tu é sempre o vai e vem Vai e vem Vai e vem Por mais que um gás implique, fique a discutir Às vezes diga que eu vou desistir Aceito não aguentava ouvir-te partir Não deixes meu mundo cair Por mais que um gás implique, fique a discutir Às vezes diga que eu vou desistir Aceito não aguentava ouvir-te partir Não deixes meu mundo cair Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não